O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que cria novas regras para a Assembleia de Acionistas. A MP estende para até sete meses após o término do exercício social o prazo para a realização de Assembleias Gerais Ordinárias por sociedades anônimas, sociedades limitadas e cooperativas. O texto também prevê para essas entidades a realização de Assembleias Gerais Virtuais. A matéria agora segue para a análise do Senado. Como surgiu a dúvida legítima de que poderia essa questão dos prazos acelerar o transferência de controle acionário de empresas estatais ou mesmo facilitar os relatórios de privatização? E eu sei que não é seu intuito, mas é sempre do governo Bolsonaro. O Paulo Guedes quer privatizar a Eletrobras em meio a uma pandemia, gente. Então, nós não queremos dar cheque em branco para o governo. Não me parece haver no texto da nossa MP, do nosso relatório, absolutamente nenhuma brecha para essa preocupação, mais do que legítima da parte do PSOL de eventual transferência de controle acionário. O intuito do PLV e da medida provisória original é justamente garantir que as Assembleias Ordinárias serão realizadas, seja virtualmente, seja com prazo um pouco maior, mas que o órgão deliberativo máximo de todas as pessoas jurídicas se manifestará mesmo em tempos de pandemia, de forma que o controle se preserva, a palavra final se preserva no âmbito próprio da Assembleia Ordinária. Outra MP que teve o texto base aprovado pelos deputados nessa quinta é a que cria uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem salários por quatro meses durante a pandemia. O chamado Programa de Suporte Emergencial a Empregos contará com o repasse de R$ 34 bilhões do BNBS e os empréstimos poderão ser feitos até dia 31 de outubro. O plenário deve concluir a votação dos destaques à matéria só na semana que vem. Mesmo já estando em vigor esta medida provisória, o governo federal não conseguiu passar ainda de 40% no uso dos recursos destinados à Covid, tanto na área da saúde quanto na área de proteção de emprego, renda e empresas, como é o caso desta medida provisória. Infelizmente, nessa própria medida provisória, o governo não teve a preocupação de salvar as microempresas. Isso é praticamente 25% da massa de trabalhadores do país. Como o governo deixa de fora 8,5 milhões de empregados, de trabalhadores. Nós ampliamos o teto de faturamento das empresas de 10 milhões para 50 milhões, possibilitamos uma flexibilização para que as empresas possam tomar recursos em até 100% da sua folha de pagamento.